E aí pessoal, eu de novo aqui, Margarete Andrade da Escolas Paras de Arista, trazendo aqui mais algumas informações para você que querem se inserir nesse mercado de trabalho. E agora eu vou aqui com um comentário, três comentários na verdade dessa inscrita. E o primeiro comentário, ela está dizendo o seguinte, trabalhei como arrumadeira e gostaria de fazer faxina, mas tem que ter alguém para indicar. Querida Georgiana, o nome dela é Georgiana. Querida Georgiana, vou dizer uma coisa para você, não existe essa coisa de indicação. Se você ficar esperando que alguém venha te indicar para algum trabalho, querida, é muito difícil. Então, um conselho que eu vou dar para você, está cheio de aplicativo no Play Store. Você vai lá no... Você vai lá no seu aplicativo do seu celular e você verifica alguns aplicativos que tem. Lá tem vários, como Get Ninja, Mercado de Serviço, Parafuso, Nomad, Donodete. Gente, está cheio de aplicativo. Então, basta você entrar, verificar e pesquisar cada aplicativo. Eu aqui no meu canal, eu tenho Get Ninja. Porém, o pessoal está reclamando muito que o valor está muito grande e não está conseguindo captar cliente. Porque até mesmo o aplicativo do Get Ninja é pago. Então, para ser liberado para vocês aí o contato de alguns clientes, vai ser necessário que você pague. Nem sempre você consegue fechar o serviço. Então, eu aconselho a você se cadastrar. Já que você está querendo se inserir nesse mercado de trabalho, Você se cadastrar em um desses outros aplicativos, você pesquisar e cadastrar e ver qual vai ser melhor para você. Então, cada aplicativo trabalha de uma forma diferente. Então, entra, analisa e verifica o que vai ser bom para você. Já que você está achando que você não consegue se inserir nesse mercado, Então, você vai pelo aplicativo. Você pode também aí entrar pelas redes sociais como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, Pinterest. Então, é só você entrar e fazer um perfil profissional dentro. Você vai conseguir se inserir aí nesse mercado de serviços domésticos. Uma coisa que eu vou falar para você é melhor você trabalhar com serviços domésticos do que você trabalhar de carteira assinada dentro de uma empresa. Ela está dizendo assim também. Estou desempregada. Esse senhor Lula cancelou o benefício. Gostaria de faxinar. Querida, é esse caminho que eu estou dizendo para você. Não fique esperando que o governo e que tudo mais. Às vezes, a gente fica... Uma coisa que eu vou falar para vocês, gente. A gente fica querendo esperar algo do governo. Então, corra na frente daquilo que você quer. Não espere os benefícios do governo. Tenho certeza que se você ser uma empreendedora, se você começar nesse mercado, você vai ganhar muito mais. Porque esse valor aí que o benefício do governo vai te dar, isso não vai fazer nem mais diferença na sua vida. Eu vejo pessoas aí... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo pessoas aí dependendo do Bolsa Família. Às vezes, o Bolsa Família é uma merreca que não dá para nada. Como é que você consegue manter uma criança com Bolsa Família? Não sei, gente. Eu não sei. E, sinceramente, as pessoas fazem milagre com Bolsa Família. Ela está dizendo aqui também o seguinte. A Georgiana, ela é técnica de enfermagem. E ela está dizendo o seguinte. Sou técnica de enfermagem. Quando fui fazer particular na casa, tinha uma faxineira que ganhava mais que eu. Ganhava mais que o meu plantão. E ainda pediu que eu ajudasse. Então, é isso mesmo. Georgiana. Então, é isso mesmo, Georgiana. A cada dia mais, as profissionais da área da limpeza, elas estão se qualificando. Estão se inserindo nesse mercado e estão se dando valor. Isso vai depender de cada profissional. E eu vou falar uma coisa para vocês. Realmente, serviço de faxina não é nada fácil. Aqui eu não vou romantizar tudo dizendo para vocês que é fácil, porque não é fácil. A gente que pega aí às oito horas da manhã e sai às vezes cinco, seis, sete. Eu já cheguei numa casa, eu já trabalhei numa casa que eu cheguei a sair quinze para as dez da noite. De tanto trabalho que tinha. E, na verdade, nesse período foi uma das primeiras faxinas que eu fui fazer. Não sabia preço, não sabia como trabalhar. Não sabia, gente, eu não sabia precificar. Não sabia horário, eu não sabia nada. Mas também entreguei o meu melhor na casa desse cliente. Eu achava que eu tinha que fazer tudo no dia só. Então, com o tempo eu fui aprendendo os processos. E você também, você vai aprender todos os processos. Basta você querer. Os seus resultados, Georgiana, só vai depender de você, querida. Do seu desempenho, da força que você vai colocar e da onde você quer chegar, tá bom? Mais nada que seja impossível. Com o tempo você vai aprender e você vai tirar de letra. É que nem receita de bolo, né? Receita de bolo é aquela mesma forma de preparar. É a mesma coisa quando você vai começar a trabalhar na casa dos seus clientes. Claro que tem famílias diferentes, comportamentos diferentes. Família grande, família pequena, família complexa e família light. Então, tudo isso você, com o tempo, você vai aprender. Mas, desejo toda sorte de bênção pra você. Se insere-se nesse mercado de trabalho que vai ser uma boa pra você. Gente, gostaram do vídeo? Se gostaram, não deixe de deixar aquele like, compartilhar, ativar o sininho das notificações. E não deixe de se inscrever no meu canal. Desejo toda sorte de bênção. Felicidade pra vocês. Beijo. Tchau. Fui. Tchau.